O Red de transformação digital, como é que você se sente vendo tanta gente falar de transformação digital, às vezes com uma propriedade duvidosa? Banal. Banal, exatamente. Acho que é uma pergunta, cara. Acho que é uma pergunta. Boa. Não, faz todo sentido. Acho que eu vou ter... A primeira coisa é mudar o meu... Mudar o meu LinkedIn. Mudar o título. É isso aí, vou mudar, vou mudar. Não, mas eu gostei muito do que você falou, Barra. Faz muito sentido. Porque a transformação digital é, de novo, é um conceito. Na verdade, é uma teoria. A prática é bem diferente. Tanto que, não sei se você sabe, mas grande parte dos programas e projetos de transformação digital falham. Não porque eu não tenho dinheiro, não porque eu não tenho a capacidade de executar, não porque eu não tenho, às vezes, as pessoas certas. De novo, é o propósito. Não adianta achar que você consegue transformar a sua empresa completa, ou toda a sua tecnologia completa, ou todo o seu modelo de negócio completo, com o legado que você tem como empresa, como processo, como pessoa e como tecnologia. Ela tem que ser muito pensada para saber aquilo que mais gera valor para o seu cliente. Então, não adianta você falar, pô, agora eu vou criar um programa, vou chamar o Igor como Head e vou fazer uma transformação completa da empresa. Mais ou menos, porque você pode, durante o caminho, durante a jornada, descobrir que, talvez, as apostas que você está fazendo, até pelo seu público, até pelo seu cliente, até pelo momento de mercado, até por outras questões, precisam ser recondicionados. Então, esse plano também, ele é ágil da transformação. Onde eu vou investir? O que eu vou trazer primeiro? Vou levar primeiro para a cloud? Vou transformar e trazer mais eficiência para o meu desenvolvedor? Vou ter um contexto melhor de desenvolvimento de software? Vou usar um provedor de nuvem diferente do que eu uso? Vou ter mais de um? Então, para mim, a discussão da transformação está muito mais na discussão da estratégia do como fazer, do como viabilizar, do que, de verdade, concluir. E se você chegar um dia na empresa e colocar esse título e falar concluir, é mentira, porque você não conclui. Nunca acaba, né? Esse trabalho, ele é permanente. E ele entra no bal do dia a dia. Você tem que revisitar continuamente, né? Então, no caso da minha posição, o que eu imagino? É iniciar. É um cara que inicia. É uma área que inicia, mas muito rapidamente. Inclusive, ela tem essa característica não permanente. Ela entra num bal. Você não deveria ter uma área e uma pessoa de transformação digital por muito tempo. Porque parece contraditório. Porque você iniciou um processo, tornou bal, cara, a consciência está dada. Eu sei o que fazer e o como fazer. Isso se torna a realidade da empresa. Então, a transformação é sempre um processo contínuo. Invista onde você tem mais direção no seu cliente, onde faça mais sentido e vá fazendo investimentos constantes. E é um problema, porque se você também não faz esse investimento constante, você fica obsoleto. A sua plataforma... Então, é sempre um acordo entre as partes. Gerar valor para o negócio e transformar tecnologia. E você vai caminhando, para e passo, replaneja, muda, mas não entre numa jornada de uma transformação de um programa de X anos e um dia você vai achar que vai estar transformado, porque não vai, porque muda.